A temporada do Corinthians tem início nesta terça-feira, com a partida diante da Ferroviária, na Neoquímica Arena, às 21h, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Nos próximos 10 meses, o Corinthians terá pela frente quatro competições. Além do estadual, o Timão disputará a Copa do Brasil, Libertadores e o Brasileirão. Tudo numa temporada achatada pela disputa da Copa do Mundo em novembro e dezembro. Neste ano, o Campeonato Nacional acaba no dia 13 de novembro. Esse vídeo tem o objetivo de cada torcedor fazer sua previsão para o time do Corinthians em 2022. Queremos que vocês respondam estas questões nos comentários deste vídeo. Vamos ver quem será o torcedor ou torcedora que vai chegar mais próximo do resultado. Questão 1. No final do ano de 2022, o Silvinho ainda será o técnico do Corinthians? Questão 2. Qual será a colocação final do Corinthians no Campeonato Paulista? Questão 3. O Corinthians chegará longe nesta Libertadores da América? Qual será a colocação final do Corinthians? Questão 4. Na Copa do Brasil, qual será o desempenho do Corinthians? Chegaremos às finais? Questão 5. Qual será a colocação do Corinthians ao final do Campeonato Brasileiro? Questão 6. Que jogador será o artilheiro do Corinthians em 2022? Responda estas questões nos comentários deste vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal Notícias do Corinthians. O que é o nosso site? É o jogo da vida, e o gol está só no fim da terra.